Ei, você aí, você quer aprender como que resolve esse exercício aqui da PUC? Bom, se você quer aprender como que resolve esse exercício da PUC, faz o seguinte, fica até o final dessa videoaula que eu tenho certeza que você vai aprender como que resolve, porque eu vou responder ele agora mesmo com você, ok? Então, exercício na tela e bora responder. Bom pessoal, então estou aqui com vocês e agora a gente vai responder esse exercício aqui da PUC. Vamos lá, em 2013, comemorou-se o centenário da publicação de um trabalho que marcou época no desenvolvimento da teoria atômica. Perceba então que esse exercício, ele vai estar trabalhando ali a respeito de quê? Dos modelos atômicos, ok? É um exercício aqui no caso de química. Mas vamos lá, intitulado sobre a constituição de átomos e moléculas. O trabalho oferece uma descrição de estrutura atômica na qual os elétrons descrevem órbitas bem definidas e podem saltar de uma órbita a outra mediante a absorção ou emissão de radiação. Bom pessoal, se você assistiu a minha playlist de modelos atômicos, que modéstia à parte, está maravilhosa, eu adorei como que ela ficou. Se você não viu, estou deixando um link para você. Você já sabe que esse modelo que descreveu aqui é o modelo de Bohr, ou também conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, que fala a respeito dessa parte aqui dos elétrons, eles seguirem ali órbitas bem definidas e também que pode ter o salto quântico que a gente chama, né? Ele saltar de uma órbita para a outra com a absorção, também a respeito da emissão ali de radiação. Pode ter essa movimentação do elétron de uma órbita para a outra. Mas vamos lá. Aqui tem uma primeira lacuna. O que acontece nessa lacuna? Vamos ler o enunciado, olha. As expressões que completam corretamente o texto são respectivamente, e aí a gente tem que responder. Então, essa lacuna aqui, o que será que é? O autor desse trabalho, bom, eu acabei de responder para vocês, né? É o Bohr. Elaborou um modelo atômico tomando as ideias de Rutherford como ponto de partida. Quem que foi o autor que respondeu essa parte de cima? Como eu já respondi para vocês, é o Bohr. Então, a gente pode analisar aqui nas alternativas, quais dessas alternativas já começam com o Bohr. E se tiver o Bohr, tudo bem, é uma possível alternativa correta. Só que se não tiver, a gente já elimina porque ela está errada. Então, vamos lá. Alternativa A, começa com o Bohr, ok. Alternativa B, tudo bem. A alternativa C, Thompson? Não, não é Thompson. Então, a alternativa C, tanto quanto a alternativa D, estão erradas, porque as duas começam com Thompson. Só que na alternativa E, fala de Bruglier. Não, não é sobre de Bruglier. Então, nesse caso, a gente também coloca como errada as possíveis alternativas. É alternativa A ou alternativa B. Vamos lá. Vamos ver novamente. Então, o espaço aqui, estão completando. Bohr, o autor desse trabalho, elaborou o seu modelo atômico tomando as ideias de Rutherford. Tanto que foi um modelo posterior a Rutherford, né? Foi o próximo modelo. Como ponto de partida. Segundo Rutherford, o átomo contém um núcleo positivo, muito pequeno, ao redor do qual se movem os elétrons. Ok, é exatamente isso, pessoal. O átomo de Rutherford ali vai ter um núcleo pequeno, muito denso, positivo ali. O átomo é um grande vazio, como ele descreve, né? Tem um núcleo e a eletrosfera. E os elétrons vão estar orbitando ali em si. O que acontece, pessoal? Nessa parte dos elétrons estarem orbitando, o átomo de Rutherford, ele recebeu alguns nomes. Eles podem ser chamados tanto ali do átomo planetário, quanto o átomo do sistema solar, porque está fazendo uma analogia ali ao sistema solar, no qual os elétrons, como estão fazendo uma órbita, estão orbitando em volta ali do núcleo do átomo de Rutherford, está algo semelhante ao sistema solar, né? Que os planetas estão orbitando ao redor ali do Sol. Mas vamos continuar aqui, que eu já respondi para vocês, olha. Assim, surgiu a famosa imagem do átomo, como, no caso, aqui é o sistema solar, ou o planetário. Vamos ver como que aparece aqui no exercício para a gente. Alternativa A, um sistema solar em miniatura. Tudo bem, está certo, ok? Alternativa B, um pudim de passas? Não, pessoal. Então, como a gente estava em dúvida apenas entre a A e a B, a gente já consegue saber, no caso, que a alternativa correta é a alternativa A. Então, a gente sabe por quê. A primeira foi Bohr, a gente já tinha certeza. A segunda foi um sistema solar em miniatura, a gente já tinha certeza. Mas vamos ler as próximas duas lacunas, para a gente descobrir ali se realmente a alternativa A está certa? Vamos lá. Então, a gente vai colocar ali, né, a famosa imagem do átomo como um sistema solar em miniatura, a qual substituiu a noção de, no caso, quem foi o modelo atômico que Rutherford substituiu. Vamos seguir a lógica. O primeiro que a gente trabalhou aqui na playlist foi quem? Nós trabalhamos tanto ali com Aristóteles, Empédocles, mas vamos colocar que o primeiro modelo atômico em si que a gente trabalhou foi Demócrita e Leosipo. Depois nós trabalhamos com Dalton, depois nós trabalhamos com Thompson, e depois nós trabalhamos com Rutherford. Então, perceba que Rutherford, pessoal, foi o modelo atômico que substituiu ali o modelo de Thompson. Então, é por isso que essa lacuna aqui, no qual fala que A, substituiu a noção de Thompson. Por isso que aqui na alternativa A também está falando Thompson, ok? De que o átomo seria semelhante a um pudim de passas, né, pessoal? Lembra lá? O átomo de Thompson era uma esfera de uma massa homogênea positiva. Lembra que no átomo de Thompson ainda não eram descobertos os prótons? A gente não sabia ainda que os prótons existiam, de fato. Então, a gente pode falar que nesse átomo era uma massa homogênea positiva com elétrons incrustados, que era assemelhado ali, no caso, ao pudim de passas, e é por isso que a alternativa A coloca pudim de passas, perfeito? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Legal, né? Gostou dessa resolução comentada em vídeo aqui? Bom, é o seguinte, se você gostou, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Eu separei cinco exercícios de vestibular para que você consiga responder, para treinar ali os seus conhecimentos com modelos atômicos. Esse daqui foi um dos cinco exercícios que eu separei para você. Então, como que você consegue ter acesso a esses exercícios? Faz o seguinte, estou deixando um link aqui para você de um formulário aqui na descrição. Você clica nesse link da descrição e você consegue ser levado a um formulário. Nesse formulário, você vai preencher alguns dados e você vai conseguir ali ter acesso a responder as perguntas. Respondendo as cinco questões e você enviando esse formulário, você vai conseguir ter o feedback, o retorno, se você acertou ou se você errou esse exercício. E aí tem a resolução comentada para que você tenha acesso a essa resolução e saiba como que resolve esse exercício em si. Essa daqui, inclusive, foi a resolução comentada em vídeo. Então, agora você vai clicar nesse formulário aqui embaixo, responder cinco exercícios sobre esse assunto para treinar legal esse assunto e depois te vejo na próxima resolução, caso seja necessário. Se não te ver na próxima resolução, eu espero te ver em algum outro vídeo aqui do canal, seja de videoaula ou seja de resolução comentada em vídeo. Ok? Então, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí